É o príncipe, up na minha vibe, ela quer sentar Conto notas de cem dentro da private High fest, eu tô bem, com massa pro ar Double cup, tem quem, tem que a vontade Plug no rodinho, fala mal de mim Sabe, eu sou assim, e eu não ligo pra esses comentários Tipo gringo, mano, eu compro o Louis V Ela sabe que eu tô no level up Nesse beat eu dropo, me sinto nas nuvens Brilho na minha pele preta Ela quer dar a bolsinha Tô entrando nessa cena Tô voando tipo pena Se peitar, arrumar problema Ela gosta desse preto que eu sei Essa mina é demais, ela senta pra dentro Ela olha pro meu batec Ela quer ficar comigo e não quer mais ninguém Up na minha vibe, ela quer sentar Conto notas de cem dentro da private High fest, eu tô bem, com massa pro ar Double cup, tem quem, tem que a vontade Plug no rodinho, fala mal de mim Sabe, eu sou assim E eu não ligo pra esses comentários Dentro da private, a vida é slay Dentro do bolso tem placo de série Juro, eu não quero ser mais que ninguém Juro, eu não quero ser mais que ninguém Up, up, up na minha vibe Up, up, up na minha vibe Up na minha vibe, ela quer sentar Conto notas de cem dentro da private High fest, eu tô bem, com massa pro ar Double cup, tem quem, tem que a vontade Plug no rodinho, fala mal de mim Sabe, eu sou assim E eu não ligo pra esses comentários